e fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timberborn e mano eu acho que tá eu tá 1.1 dia aqui para próxima seca aqui eu praticamente não construir mais nada de estrutura de água viu se a seca for maior que a anterior eu não não vai dar não vai dar não vai dar não viu eu acho que eu vou fazer o seguinte acho que eu vou dar uma pausa aqui na na produção de mais castores né porque isso aqui leva uma quantidade considerável de água né fora quando nasce os castores novos né vou dar uma pausa aqui nisso aqui tudo para não falar que eu vou pausar tudo eu vou deixar só o que já tava antes né então eu dei uma pausa aqui nos novos nascimentos aqui vai ficar 15 castores ali eu tô eu já tô já tá nascendo já deixa eu tirar mais alguns aqui ó até mesmo porque eu tava parando para pensar aqui agora porque que eu vou meter um monte de castor né nessa bagaça aqui se agora nós temos os golems né os golems estão aí no jogo aí para suprir essa necessidade então eu tô pensando em montar uma vila eu acho que é possível tá não parei ainda para observar isso com calma mas eu acredito seja possível montar uma vila 100% controlada por golems eu acho que é possível tá então a partir de agora esse vai ser o nosso desafio aqui nessa série né os golems eles não bebem água e nem comem né eles só precisam de eletricidade e a partir do momento que a gente tem é madeira e geradores de energia a gente tem energia infinita no jogo então tecnicamente temos golem para sempre né porque os golems para fabricar eles ó só vai fazer a madeira tá vendo tá boa e engrenagem tá não vai ferro mas tem a minha infinita né agora tem a minha infinita eu já tenho algumas peças aqui ó eu tenho seis torços cinco cabeças e dez membros né então já dá para fazer dois golem pelo menos né cada golem vai quatro membros então já dá para fazer dois golem pelo menos eu fiz essa outra aqui mas eu acho que essa outra que eu vou acabar nem utilizando ela ver essa outra fábrica de golem aqui e vamos acelerar né acelerar não tem que o jogo tá lento mas pode jogar na velocidade rápida aí eu vou descer aqui para arrancar essas árvores que essa deixa eu até acelerar essa construção aqui ó que eu tô meio receoso aqui dessa parte aqui que eu preciso de mais locais de armazenamento de água que pode ser que talvez que talvez talvez não dê né não dê tempo aqui vamos tentar acelerar esses daqui ó eu tenho que pegar lá de baixo né tem que acelerar lá de baixo aí ó assim aí acelerar esses daqui ó para que eles construam mais bombas ó aqui vai ser o cara que vai pegar a seiva né eu tenho que disponibilizar um local para ele começar a armazenar essa seiva de cima também então tipo não tem motivo de você é dispôr lá seiva começou aparecendo nos pinheiros já ali ó não tem um motivo específico para você não colocar armazéns próximo do local de retirada tá porque aí os próprios castores que estão retirando eles colocam no armazém tá eles não ficam esperando não então é outros vir pegar tá até que marcada aqui a opção a transporta bens entre armazéns quando o ocioso tá então quando enche aqui o armazém dele ninguém retirou ainda ele mesmo retira então acho que eu vou meter aqui um armazenamento grande já aqui na frente ó para armazenar e armazenando seiva enquanto eu não uso ele qualquer o tamanho dele mesmo tá ele tem três então vou pôr ele de frente já tá com a porta dele aqui ó é o menor caminho possível né para você colocar o que eu vou tirar essa árvore aqui que já tava com seiva caramba tá tudo bem aqui ó colocar aqui ó e aí eu tenho que sair distribuindo agora armazéns né por aí porque eu tenho muitos lugares locais onde eu tô extraindo mas não tô armazenando que nem aqui por exemplo ó aqui eu disponibilizei para colocar de tudo né nesse armazém não só bagas né aqui deixa aqui por enquanto né bagas e cenouras tá aqui deixa aqui por enquanto que esse aqui tá sendo bem útil depois a gente mexe com ele aqui eu coloquei para trazer para cá batatas grelhadas né castanhas grelhadas cenouras e tá trazendo não chassi de gole não é para trazer não o restante tira tudo aí pão e pão isso porque porque eu tenho que começar a lidar agora com essa farinha aí mas para eu produzir essa farinha eu preciso de energia e uma rodinha só não é suficiente né porque o o moinho aqui ele gasta 60 de energia né e inclusive seria uma uma modificação interessante aí dos golems né se os golems é diminuísse a quantidade de energia gasta por uma estrutura eu cheguei a comentar no episódio passado que tem um moinho que ele só usa o vento né mas eu não sei bem como ele funciona me pareceu meio roubado né porque parece que ele funciona o tempo inteiro porque tem vento o tempo inteiro praticamente no jogo então qual que seria a melhor configuração aqui possível aqui para mim seria que o moinho tivesse aqui ó né de frente para os dois daqui ó né e aí eles já entregariam aqui só que eles é esse daqui especificamente os da os da fazenda eu não tenho certeza se eles carregam o material para o armazém né eu tenho quase certeza que não mas vamos aproveitar que eles já estão removendo aqui eu vou pôr colheita aqui ó isso vou pôr colheita aqui é plantio é colheita plantio colheita nos dois vou colocar e eu vou liberar aqui para farinha também né putz mano é complicado não é farinha é trigo Marcelo libera aqui para o trigo que aí vai começar a encher de trigo à toa e aqui o ideal mesmo é a farinha de trigo liberar aqui para farinha de trigo e aí eu teria que disponibilizar dois castores para manter moendo esse trigo e eu não vou fazer isso tá então vou trazer a moagem do trigo mais para cá ó eu tô mais para cá eu trouxe ela é melhor eu consigo transmitir eletricidade de baixo para cima entre essas fábricas aqui tô com medo dessa minha comida aí viu o medo dessa comida água tá aumentando né ela vai vai tender aumentar até encher todos os reservatórios eu já coloquei prioridade máxima nesse cara aqui e eu acho que eu vou precisar de mais estruturas de geração de energia né eu acho que esses dois caras que só não tô dando com chão pausa aqui a produção com quebra-números só até eu ter mais energia para que agilize né aqui ó produção de engrenagens ó no momento ela tá rodando ali a 55% só com esses dois castores aqui então não é o suficiente eu tenho nove castores desempregados ai mano esse negócio da farinha não te falava porque aí eu poderia colocar ele aqui mas eles teriam trazer lá de cima mas mano não tem jeito eu preciso começar a moer isso aqui né se eu colocar aqui pega energia se eu colocar aqui ele pega energia então vou colocar aqui né e eu preciso dar um caminho aqui para ele subir então tem que tirar pegar esse cara aqui e construir uma subidinha aqui ó dessa forma e aí completa com rua né a rua tem que chegar até lá aqui e aqui provavelmente eu vou por uma outra estrutura aqui em cima depois não sei o que mas eu vou por uma coisa aqui é o carregamento dos golems esse aqui eles vão carregar né vão carregar acho que eles vão carregar já tá fabricando 17 por cento já o nosso primeiro golem é isso mesmo que eu tô vendo aqui 81 castores 95 tá aumentou muito minha quantidade de castores por causa da da quantidade de incubadora que eu coloquei mas tá bom acho que vai dar bom dois mil e pouco tá construindo aqui já ainda não tá vendo como tá faltando engrenagem é eu acho que eu vou disponibilizar uma área meio que central aqui ó e aí eu vou interconectar eu ia fazer aqui uma roda né depois que eu tirar mas eu vou acho que eu vou mudar de ideia como é que eu aqui eu tenho uma área extensa aqui problema que eu vou ficar gastando aí um monte de eu preciso deixar eles construírem o que eles tem para construir no momento né eu não posso ficar colocando vários projetos ao mesmo tempo até porque eu não tenho madeira suficiente para isso ó esse esse armazém aqui já encheu o que tem aqui dentro cenoura mil cenoura eu vou acelerar a construção falta engrenagem tá faltando engrenagem tudo tudo tá faltando engrenagem e eu preciso aumentar muito a minha produção de energia eu tenho ferro suficiente para fazer mais quantos deixa eu ver aqui se de 25 engrenagem para fazer um gerador ele não vai tá boa ele só vai madeira bruta né por isso que ele é mais simples de fazer eu vou fazer o seguinte eu vou desenvolver fazer aqui um esqueminha aqui ó ele vai funcionar da seguinte forma é eu vou estender essa área aqui deixa eu pensar aqui para ele vou estender essa área aqui ó certo posso estender eita fiz besteira tá vou estender essa área aqui mais ou menos assim vou remover essas árvores aqui mas o a maneira mais inteligente de remover essas árvores seria disponibilizando aqui um castor para pegar isso aí né não tem porque eu eu não colocar um castor para pegar essas árvores se eu colocar aqui aqui ele alcança lá alcançam os dois vão alcançar lá então vamos disponibilizar essa área aqui para corte de árvore e o restante eu deleto aí pronto já tava na verdade né para corte a boa parte só não tinha castor disponível mesmo 2.700 de água essa falta de engrenagem tá complicado eu tenho três produções de engrenagem mas só que eu eu tenho quatro de tábuas né tá funcionando ali a 55% do da demanda então realmente não tem jeito e ainda o meu processo aqui de construção da ó já secou aqui ó e já secou 15 dias aí 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 em se eu abrir aqui essa água vai ser drenada numa velocidade mas é melhor que ela seja drenada pelas bombas do que pela água vamos lá vai solta aqui para eles bombear esse restante de água que tem prefiro que seja drenado pelas bombas mesmo do que pelo do que pelo solo ó aqui é o seguinte ó aqui deixa eu ver o que tá acontecendo aqui porque eles não estão construindo é para começar porque eles ainda eles não passam aqui né porque eu construí a parte de baixo e porque a parte de cima aqui deixa eu aumentar essa prioridade de construção para eles terminarem logo isso aqui e falta uma rua aqui né aqui ó certo vamos lá deixa eu fazer o meu projeto aqui deixa eu pensar olha deu para pegar bastante água aqui ó não encheu aí acabou agora sim acabou agora vamos disponibilizar castores aí é pausando as bombas né deixa eu ir aqui no menu coloco aqui de bombas aqui pausar todas as bombas eu ainda não fiz ainda o automação é muita bomba e eu tô preguiça ainda não tem copicola de configuração eu tô preguiça pronto aí todas as bombas pausadas vai liberar bastante mão de obra liberou 22 castores lá depois gente para trabalhar aqui ó aqui e gente para trabalhar como construtor aqui fiz meu primeiro golem aí pô agora eu tenho o golem ó o golem tá aqui é o golem será que ele gira a rodinha de energia exclusivo para castores não ele não gira filha da mãe não tem energia infinita não Marcelo filha da mãe só os castores giram a rodinha tem 12 castor ferido meu meu Deus do céu eu preciso eu preciso plantar dente de leão para fazer a farmácia eu nem liberei a farmácia eu acho ainda cadê farmácia ferro engrenagem custa 300 estavam liberar a farmácia deixou disponibilizar um local para construção dessa farmácia aqui não aqui é debaixo d'água né acho que é que tem um espacinho aqui ó aí eles não passam para lá né e a farmácia tem o dente de leão ele tem que ser plantado no local de plantio de árvore né aí ó eles abriram aqui a área aqui deixa eu já colocar aqui e aí com ele construído aqui eu já coloco nenhum né de nada aqui e disponibilizo só para guardar aqui ó resina de pinheiro show agora é eu tô aqui fazendo vários planos mas eu não sei nem se eu passo dessa seca aqui né tem que tirar essas árvores aqui que elas estão me atrapalhando também ó tá essa parte aqui de baixo aqui também tá me atrapalhando vamos disponibilizar mais uma escada aí tá não acaba nunca disponibilizar mais uma escada aqui para os castores descerem prioridade máxima nessa construção e vou disponibilizar isso aqui como área de corte porque deletar já tá como área de corte beleza e vamos botar mais um castor aqui para pegar madeira dessa forma tá certo e agora esse golem para onde que eu mando ele caramba tem 13 castor machucado lá arrumar um lugar primeiro vamos plantar né eu tenho que plantar o dente de leão acho que eu vou usar essa área aqui eu vou usar primeiro preciso desplantar né desplantar vou desplantar essa área aqui ó certo porque aqui embaixo é minha madeira rápida né aqui é minha madeira lenta e aqui é minha para a madeira média acelerar aqui esse processo acho que algum castor já vai assumir aqui ó para pegar madeira né aí meu filho disponibiliza a madeira aí para todo mundo porque eu tenho que terminar esse projeto aqui mano mas tá difícil gerar engrenagem 2.300 de água 12 dias 97 castores e um golem eu vou colocar a farmácia vou aproveitar que eu abrir essa área aqui vou colocar a farmácia aqui ó porque eu vou disponibilizar essa área aqui como área de plantio de dente de leão para fazer o remédio né tô soltando ainda aqui ó mas já vai plantando já isso garoto já vai plantando enquanto eles vão liberando a área aí é pior que eu falei não coloquei não coloquei a farmácia Marcelo põe a farmácia aqui ó colocar aqui tá que ele acabou de plantar dessa forma eles não chegam lá na ponta né é isso vamos ver se é isso mesmo aí só lá não chegam lá eles precisam chegar até lá não precisa eu acho que essa área que é o suficiente um pouquinho que sobrou ali não vai fazer diferença não vamos só colocar aqui a farmacinha é farmácia pequenininha 2 2 por 2 e ela vai ficar aqui prioridade alta na construção dessa farmácia achei que ela era maior e vamos plantar dente de leão aqui que eu não tô gostando não dessa simonde castor ferido aí agora tem 10 só né 2000 de água 10 dias 94 castores vai dar não sei espero que dê bom eu acho que o ideal e agora onde é que eu coloco o golem para trabalhar o golem ele pode trabalhar tanto normal na tela aí tá como ele já deve tá já deve tá trabalhando tem dois golems agora aqui ó automa automatrônico é o nome do golem não muda o nome automático dos golem infelizmente aí dá para pôr o nome manual mas eu não vou ficar fazendo esse não vou clicar nele aqui ó sabe o que que ele tá fazendo ele está sem emprego né então vamos colocar o golem é claro né aqui como para eu liberar aqui ó custa 250 ó para empregar golem só que só emprega golem se eu colocar se eu liberar aqui só vai entrar golem aqui para trabalhar então como eu tenho dois golem já que que eu vou fazer eu vou empregar golem como construtor aqui pode ser que seja um pouco de desperdício tá talvez não seja uma boa ideia e vou liberar aqui ó os golem tá vendo aí eles já entram aqui como construtores agora né o ideal é que os golems realmente eles fiquem construções muito importantes né e esse aqui não tá carregando ó ai caramba esse aqui putz é só esse aqui que tá encostado na estrutura que ele tá contando essa estrutura aqui ó porra que vacilo perdi ó perdi isso aqui caramba lá ele tá sem energia ele vai vir para carregar lá aí que chique ó pegar mais mais perto aqui para vocês verem aí ó o golem carregando ó brabo carregou já pronto né tem mais uma estrutura que aumenta muito a eficiência dos golem né dobra se não me falha a memória dobra eficiência dos golem que a torre de comando só que ela gasta é pesquisa né a torre ela é mais mais late game né quando você já não tá mais usando usar os pontos de pesquisa abriu vaga aqui porque que não tem ninguém trabalhando com pãozinho aqui ah tá porque eu não selecionei aqui para fazer pão ok e aqui eles ainda não fizeram caramba 9 dias 1800 acho que vai dar certinho água em por isso que eu já preciso liberar o quanto antes esses reservatórios aqui o golem se daria muito bem um golem bombeando água por exemplo né é uma estrutura que quanto mais tempo ela ficar funcionando melhor né então um golem bombeando água o tempo inteiro perfeito ela fica quando são golems que trabalham no local ó a luz muda fica uma luzinha azul ó a diferença de onde é os castores ó vai lá onde é os castores fica essa luz amarelada e onde é os golem fica essa luz azul e é bem mais legal essa luz azul eu tô com 14 castores incapacitados meu Deus do céu aí ó tudo de cama vou ter que fazer mais cama vamos disponibilizar aqui mais camas uma usar todas essas áreas tem disponíveis aqui de um quadradinho leito médico um aqui um aqui um aqui um aqui onde mais cabe cabe um aqui também mas aí não tem espaço pra rua né eu providencio um aqui vamos espalhando espalhando aqui seria perfeito mas cabe mais um aqui cabe mais um aqui mais um aqui eu achando que eu tava cheio de castor disponível para trabalhar quebrei para a cara olha já ganharam acesso a essa área da bateria aqui ó só que o meu projeto ele envolve em produzir uma quantidade massiva de energia é eu vou usar essa área aqui para fazer ele mas a minha ideia é porque a energia não vai poder sair por cima ela só pode sair por baixo e ela conectaria aqui provavelmente ó ela conectaria em qualquer um desses lugares aqui deixa eu só medir aqui ó porque a minha ideia ela é mais ou menos assim ó lá eu preciso colocar eu quero colocar quatro desses aqui então vou colocar um aqui uma é aqui não dá porque aqui vai vai dar problema ali né peraí isso aqui sai fora isso aqui sai fora tem que colocar no local aonde eu possa sair com o pino para parte de baixo ó se eu vou colocar este aqui por exemplo aqui ele teria que ser aqui na verdade ó este aqui assim aí este outro ficaria encostado nele aqui esse outro de costa para ele aqui e finalizaria com este aqui aqui ó dá certinho aqui só precisa tirar esses esses cara daqui ó opa aqui ó e essa água aí vai dar Marcelo vai dar não aqui a ideia é exatamente essa o ideal é que deslocasse um bloco para o lado né porque aí eu conseguiria sair aqui porque aqui eu não consigo entrar com vai dar mal trabalho passar por aqui as coisas não peraí deixa eu desfazer isso aqui desfaz aqui desfaz aqui e desfaz aqui é esse cara aqui que tá me atrapalhando demolir ele 1.200 de água tem essas bombas aqui para puxar água vacilei as bombas aqui que era para ter deixado elas trabalhando e aí eu vou pôr uma plataforma aqui acho que agora sim hein agora vou chegar onde eu queria aqui 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 e aqui essa é a ideia essa é a ideia tá qual que é o macete aqui o macete é o seguinte vamos remover esse cara aqui primeiro né para começar aqui os trabalhos e vai partir daqui para lá a energia então deixa eu tirar essa área central aqui para poder trabalhar na parte de baixo aí beleza bom então aqui como é que vai funcionar eu vou precisar de um transferidor de energia é eu acho que sim ela aqui funciona né 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 que é do mod esse aqui aí funciona só para baixo ele não vai para cima então vamos usar eu posso usar na verdade esse aqui tá esse universal aqui ó ele serve para qualquer lado para cima para baixo todos os propósitos tá esse aqui só que ele é caro né esse aqui é caro tá a diferença desse daqui do mod para esse daqui em cruz é que o em cruz ele não transfere para cima e para baixo essa é a diferença tá então aqui ó eu vou usar o em t né do o mod que ele vai ficar virado para cá tá certo virado aqui Marcelo aí tá certo e aí eu vou desbloquear esse aqui de quinhentão e ele vai aqui em cima dessa forma certo ele já conectou os dois ó e aí agora eu coloco os conectores os dois ó e aqui certo o outro gerador ele vai já aqui em cima aqui né então daqui eu tenho que puxar energia para cá até aqui certo e aí aqui eu coloco o conector do mod né que é o conector que não do mod tem que ser esse aqui Marcelo para levar energia para cima né ou é para levar energia para cima né ou é esse aqui em linha reta tá ou é esse aqui em T né como a gente precisa conectar a lateral ou universal né só que universal é caro vai engrenagem vai a porra toda ali mas esse aqui é de boa né aí colocar aqui ó esse aqui aí eu pulo agora no normal que é baratinho dois troncos né e aqui eu faço a conexão utilizando esse outro aqui do mod aqui ó que é esse aqui né só que eu tenho que trocar esse aqui também ó aproveitar que tem cinco dias aí ainda e vamos fazer essa conexão em T não não é essa aqui é essa T normal sem ser a do mod aqui ó essa aqui e vamos acelerar a construção dessa aqui especificamente né porque aí a parte de baixo de baixo a transferência de energia já tá toda feita então agora eu posso colocar aqui ó bimba certo coloquei essa parte de cima posso colocar agora o meu gerador certo aqui o meu gerador sobrou o espaço para o castor entrar putz não sobrou eu vou putz da passar por baixo direto vou fazer o seguinte ó vou passar pelo outro lado cancela aqui cancela aqui certo e cancela aqui aí pelo outro lado vai atrapalhar vai atrapalhar isso aqui mas eu tiro fora não tá nem construído perdi alguns recursos mas não tem problema aí agora sim aí eu continuo aqui com linha reta ou passou até aqui aqui eu uso o o T do mod tá certo aqui essa posição não consigo ver direito não 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 aqui aí boa aqui eu subo com o pino normal e é que eu virei o T agora eu tenho que tirar esse T e virar ele pro lado ao contrário devia ter colocado esse em cruz aqui né agora já foi e aí vamos virar esse aqui agora pro lado certo que é pra cá e o do mod que é pra lá pronto agora sim aí agora eu posso fechar aqui aí pô acelera aqui o processo de construção só vai tronco aqui ok e esse é meu projeto de geração de energia aqui eu vou gerar mil e seiscentos né vamos remover essa área aqui demolir aqui que eu vou trocar isso aqui por um eu vou gerar aqui quatro oito doze dezesseis né mil e seiscentos né é dois mil dois e quatrocentos a minha carga atual a minha carga atual ela pede cadê minha carga atual tá dando zero porque eles não estão usando né não peraí tem um local aqui que eu vejo quanto que é a demanda não lembra onde é tá mostrando zero zero não era para mostrar o que a mostrou ali agora o que eu tô produzindo oitocentos com seiscentos e quarenta da minha demanda mas não é só isso não tá minha demanda é mais acho que é porque tá desconectado aqui ainda quando conectar esse aqui vai vai dar bom mas eles não estão chegando aqui e cara mas não constrói na diagonal mais não tá de brincation puxa aqui ó que eles vão ter que chegar até esse ponto e vamos aumentar essa prioridade de construção aqui ó para eles chegarem até lá e construir caramba eu achava que eles iam construir nessa diagonal aqui viu fui trollado trezentos e cinquenta e nove de água dois dias e meio aqui para acabar seca é deu deu bom deu bom tá tranquilo vai ter um reservatório cheio lá em cima cheio 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 ó os autômatos voltando aqui ó só que ele precisa recarregar e só tem uma estação de recarga vou colocar aqui em cima aqui ó que aqui eu tenho certeza que eu tenho energia disponibilizar mais algumas aqui para recarga vai ferro putz 15 engrenagem aí é complicado né aí quebra as pernas do pai colocar mais três aqui em cima e eles vão construindo aí conforme vai sobrando material certo com isso aqui eu vou ter uma ótima produção energética a troco de é de madeira né troco de madeira basicamente isso vou colocar aqui ó para poder passar água para lá ou eu fecho aqui de uma vez fecho tudo tem porque eu jogar água para cá pode ser que depois eu preciso de água lá então já vou disponibilizar passar esse aqui ó e aí eu preciso de duas coisas aqui não na verdade eu preciso só da rua né é só da rua passar ela assim mano eu acho uma sacanagem esse motor só tem uma saída de energia energia esse aqui vem até aqui e este aqui conecta com este não aqui não precisa não precisa conectar nada aqui sobra até um espacinho para colocar alguma coisa aqui em cima aqui ó só tem que ser alguma coisa que não consome energia porque eu vou estar do lado de dois motores que vão estar gerando 800 cavalos né mas negativo nada de energia para quem tá colado dele só para quem tá atrás é ai meu Deus do céu bom tudo bem faz sentido né motores eles realmente só tem o o o o virabrequinha ali né e a energia toda é transferida para ele sai num ponto só faz sentido faz sentido não posso também reclamar disso né levando em consideração que a energia do jogo ela é cinética né ela precisa de movimento para ser gerada então faz realmente todo sentido só tem um pistão de saída mesmo da produção de energia igual todos os outros geradores de energia do jogo né todos transmitem a energia para um pistão central e aí o que o que é diferenciado mesmo é só que você pode conectar em vários pontos diferentes né uma conexão energética né aqui aqui ó aqui 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 qualquer um deles que você entrar ele vai transferir energia por dentro mas não são todas as estruturas que tem né por exemplo esse motor aqui todos os geradores ele só tem uma saída de energia né todos os geradores a não ser as rodas d'água né essas daqui putz aí eu tô me complicando todo mas esses daqui eles liberam energia dos dois lados não é isso é eu acho que esses aqui libera dos dois lados é que depende do que tiver conectado neles né mas no geral tem uma saída só de energia e as estruturas que recebem energia tem várias entradas ó a água zerou e a seca terminou e a galera vai começar a ficar com sede deixa eu liberar aqui o pessoal para trabalhar agora nas bombas porque eu acho que agora eu vou conseguir controlar de vez a minha água pronto libera essa galera toda aí para vai pegar a água pode soltar a pausa então Marcelo 89 castores eu tô ali eu vou liberar aqui agora de novo né para para suprir a minha demanda de castores atuais que eu preciso de pelo menos acho que sete incubadoras 2467 isso e por enquanto eu vou deixar as outras pausadas para ver como é que vai reagir na minha comida isso daí ainda preciso organizar essa parte dos reservatórios é faltou um pouco de como é que eu posso dizer faltou um pouco de experiência com o mod né faltou um pouco de experiência com esses modos que eu tô instalado mas tudo bem tudo bem tá tranquilo porque tem várias coisas aqui que eu poderia ter construído diferente exatamente por causa dos mods ó eu não queria falar não mas eu vou fazer o seguinte ó eu vou voltar aqui para castores tá vou desempregar os golems aqui e aqui eu vou colocar essas bombas aqui em cima aqui para trabalhar com golems ó essas daqui que estão mais perto aqui dos armazenamento trabalhar com golem nas bombas certo que vai ser muito importante lá luzinhas dos golems aí o golem agora bimba produz durante a noite inclusive água só que como eu falei né o problema é que quando encher o reservatório ele vai sair daqui para levar é a bomba d'água apesar dele não ter a opção de permitir o transporte quanto tá ocioso ela ele sai para guardar a água quando enche né então não é uma configuração padrão não 9 10 11 12 13 14 15 a lá ele mesmo levou os 10 só que ele carrega 20 kg né o golem carrega vintão abaixou para cinco castores feridos muito bom tá tá por enquanto eu tenho só quatro golems mesmo como a minha indústria de golems ela é muito pesada eu vou eu vou pausar por enquanto a produção de golems tá eu já tô eu já tenho golems aí já trabalhando no bombeamento eu vou pausar porque porque ela gasta muito é muita como é que é o nome muita engrenagem eu vou deixar construir as coisas que tem para construir e aí no próximo episódio então eu vou dar uma aumentada na indústria e ver se finaliza a parte da geração da energia né porque eu preciso começar a economizar material né para construir esse projeto aqui né e o da bateria também da bateria tá incluso aí mas da bateria vai demorar um pouquinho mais inclusive eu preciso fazer um esquema aqui ó eu vou ver tá até onde eles vão construir eu vou colocar a prioridade alta aqui na construção disso aqui tá que eu tô com uma dúvida aqui para ver se o mod vai funcionar tá até que altura eles vão ó a princípio eles estão estão subindo aqui ó vamos ver vocês vão passar do segundo andar minha preocupação é essa atualmente se eles vão passar aqui do segundo andar se passar é GG ó estão construindo já o diagonal lá já construíram diagonal lá vamos deixar eles construírem aqui ó tô entregando material ó eu tô até com essa escada aqui selecionada que ela tá em prioridade alta ó quatro de troncos Ok 5 construiu mais um pouquinho construiu o segundo andar Ok vamos ver se eles vão construir o terceiro agora né porque o que acontece normalmente quando chega ali no terceiro quarto andar eles simplesmente param de entregar o material no nas construções referentes a a esse a essa peça aqui do outro mod tá a do terceiro aí estão entregando as tábuas já já vi que aparece que vai rolar assim ok perfeito tá ótimo 87 golems vai ter uma quedinha na população que eu deixei pausadas incubadoras né mas vai voltar ao normal logo mais é vou finalizar esse episódio por aqui temos golems já trabalhando anunciou já a próxima próxima seca é a gente se vê no próximo ele já tem um 1.400 de água já armazenado putz agora 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 eu vi vantagem aí ainda falta bomba para construir a gente se vê no próximo episódio preciso é de tábuas e engrenagens é isso basicamente que eu preciso né preciso finalizar a construção desse cara aqui ó para começar a armazenar seiva para ver se no próximo episódio a gente já em placa aí na produção das das tábuas com resina né o resina de Pinheiro beleza finalizar por aqui a gente se se vê no próximo episódio valeu falou e aí oi 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 oi